Atletique e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesse sábado em Belo Horizonte. O duelo vai ser o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2023. No primeiro jogo em São João del Rey, o Atletique venceu por 1 a 0 e tá aí com a vantagem do empate na próxima partida pra poder avançar. O clima, gente, entre as equipes, ó, esquentou durante a semana por conta de declarações do prefeito lá de São João del Rey, terra do Atletique, o Nivaldo Andrade. Ele mandou um recado, ó, diretaço para o atacante Hulk do Galo que fez críticas a jogadores do Atletique depois do primeiro jogo. Vamos ouvir aí. Acho o Hulk um grande jogador, mas acho que ele foi infeliz de falar que o jogador de São João del Rey nunca vai sair daqui. Vai sim, já saiu o Alisson pro Cruzeiro. E eu tenho certeza que o Hulk, o Hulk devia desejar para os jogadores de São João del Rey o que aconteceu com ele. porque ele foi, hoje ele é rico, ele teve ascensão, teve sorte, parabéns pra ele que soube aproveitar. Mas ele também já comeu igualzinho o jogador de São João del Rey comem, com couve e de manhã o pão não tinha nem manteiga porque ele já foi muito pobre também. Eu acho que a pessoa quando cresce tem que incentivar os mais jovens, né? Eu acho que ele foi infeliz de falar que eles nunca vão sair de São João del Rey. Eu tenho certeza que o Atletic vai fazer uma boa final e tem jogador já nessa época. Tomara que fique no São João del Rey, né? Pra dar alegria pra gente, porque são todos bons de bola. Atletic, 3x0 em BH, hein? Pode escrever, porque o time do Galo, agora é eu que tô falando. Hulk, você já jogou, mas hoje você tá um a**, não vale nada. Atletic! Durante a semana ele pediu desculpas ali e se empolgou ao prometer uma recompensa inusitada pros jogadores do Atletic caso ele conquistem a vaga na final. Hulk, aqui é o Nivaldo, prefeito de São João del Rey, né? Sábado, todo mundo na emoção do jogo, né? Você pelo Galo e eu pelo Atletic, né? E quando você disse que os meninos do Atletic não sairiam de São João, né? Aí eu falei aqui de você, foi na emoção do jogo. Você é um grande jogador, você venceu na vida no futebol. Eu acho que você também deve incentivar os jovens. Mas você sabe, o meu filho é atleticano, é seu fã, meus irmãos atleticanos, é seu fã. E eu sou cruzeirense e agora eu sou atletique, porque é da minha cidade. Se eu magoei você ou qualquer coisa, eu peço desculpa, você é um grande jogador. Mas sábado, tchau pra você, atletique! E é nesse clima que nós vamos aí pro fim de semana. O Atlético recebe o Atletic no Independência, lá em BH, às 4h30 da tarde. A repercussão do jogo você confere aqui na nossa programação, ó. Na segunda-feira, torcendo pro time da nossa região avançar pra final do Mineiro.